Música A primeira feira de produtos orgânicos de Santa Maria foi inaugurada no dia 27 de setembro. Ela é resultado de uma parceria da UFSM com a Emater e também de produtores da região. E vai acontecer todas as quartas-feiras da tarde aqui no Espaço Multiuso da UFSM. Música Nós estamos aqui também participando para comemorar, para comungar desse momento de alegria, dessa conquista. Mas também para entregar o reconhecimento oficial, os documentos do Ministério da Agricultura que reconhecem essa organização, a coração agroecológico como uma organização de controle social e apta a fazer o acompanhamento dos sistemas de produção e assegurar a qualidade orgânica dos produtos. O que é o papel social de uma universidade? Se não acolher demandas fundamentais daqueles que nos alimentam. Se nós pensarmos que os alimentos que se comem no Brasil, 86% vem da agricultura familiar. E nós estamos trabalhando com um grupo de pequenos produtores da agricultura familiar. Então é a universidade com as portas abertas a esse setor fundamental da sociedade brasileira. Nós desejamos que mais produtores que têm essa percepção do orgânico, que desejam essa produção saudável, de tanto saudável no aspecto do produtor que na sua propriedade não está em contato com produtos nocivos, saudável no sentido de que não existe um impacto maior para o ambiente, saudável porque nós vamos chegar a uma produção na mesa do consumidor saudável. A feira recebe o nome de Ana Primavesi, em homenagem à ex-professora da UFSM e pioneira nos estudos de agroecologia no país. Ela é uma pioneira para Santa Maria, para o Rio Grande do Sul e uma pioneira para o Brasil, dentro dessa discussão de ecologia, de cuidado com o solo, de ideia de pensar na produção de maneira efetivamente orgânica, ou seja, sem intervenção química no processo da natureza. Então, ela é uma revolucionária nesse sentido.